Música Buenas, pega teu mate e fica com a gente, porque está começando o Galpão Nativo. Grupo Cangerana. Música 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 lançando um álbum. Como é que é o nome do álbum? A primeira música que a gente gravou, quando a gente fez uma experiência para ver como ficava a sonoridade, foi a música título do disco, do CD. Eu sou da época do disco ainda. Que é Promessa, que é um tema do Maurício Horn. Então já ficou o nome disso que a gente está... O Promessa é a dívida. E ele ficou pronto agora? Ficou pronto agora há pouco tempo. E como é que foi a produção desse trabalho? Toda viabilizada pela Secretaria de Cultura do Estado, através de uma fac, uma fac que a gente foi privilegiado lá e ganhou o recurso para fazer. Então, as composições, cada um tinha... Na verdade, a gente tem material para mais dois discos, mas precisava escolher umas oito ou nove canções. E aí cada um escolheu, a gente escolheu junto, inclusive interferindo no repertório um do outro, achando que eram mais na hora, pontuais, para o nosso propósito. E aí a gente arranjou, foi fechando elas, foi tudo em conjunto. Aí acaba... Tem uma música que a gente faz, que é o Pitoco, que é o Thiago chegou com uma condução enigmática, e acabou fazendo parte do arranjo. Então, tem essa interferência direta. A execução já é uma interferência direta. Então, o arranjo... Comparado ao Dave Holland. É, compararam nós ao Dave Holland, por causa disso. É um tema em cinco, é um compasso irregular. E vocês gravaram aonde? Gravamos aqui em Porto Alegre, no estúdio do Thomas Dreyer, que é um estúdio que a gente achou legal, porque a gente conseguia tocar ao vivo. Ele foi todo gravado em um dia. Esse disco foi gravado em um dia. Não tem dobra, overdub, que os americanos gostam de chamar. Não tem esse tipo de coisa. É um, dois, três e vamos lá. É um, dois, três e vamos lá. Teve umas que foi no segundo... Para gravar um disco assim, tem que ter dedo. Foi no segundo ou no terceiro take, justamente porque quando a gente viu, tinha que ser essa sonoridade, porque a gente acaba tendo tão colado um, porque não sabe só a tua parte. Tu tem que saber a parte do colega. A gente fica esperando. Então, tem que ser ao vivo e não tem jeito. E a gente achou, a gente já conhecia o Thomas, ele já tinha feito a captação do DVD do Oscar dos Reis, o acordeonista que eu e o Thiago gravamos lá. A gente gostou muito da sonoridade dele. Fizemos uma produção ali. Passa lá, passa lá. É interessante isso, porque dos takes que a gente fez, nenhum tem nada a ver com o outro. É uma pena que a gente não tenha os takes perdidos. que tem interpretações que são muito interessantes. Não vou dizer que são boas, são interessantes. Mas é porque é muito orgânico. Muito orgânico. A coisa acontece sempre de uma forma diferente. Cada vez que interpreta, imprime uma coisa do momento. Como vocês estão fazendo aqui hoje. Exato. E, pelo jeito, estão gostando de estar aqui, porque está maravilhoso. Nós estamos muito felizes. Estamos muito felizes. Que beleza. É uma honra. Ficamos muito gratos pelo convite. Vamos ouvir mais uma música do Quinteto Cangerana. Estamos muito engraçando hoje. Estamos muito gratos pelo convite. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Estas músicas que vocês estão tocando são composições de vocês, né? Todas próprias. Todas composições próprias. Essa é do Fernando Graciola, por exemplo, Alto Mar. Então tem a questão visual, né? O Gaúcho tem muito essa coisa da contemplação, né? Então começa com aquele baixo, enigmático, assim ó, navio zarpando, né? Aí lá no meio pinta o entreveiro lá no meio do mar. Essa coisa autoral, né? Essa coisa autoral sempre tem influências, né? Que a gente recebeu ao longo da formação. Quais foram, assim, as influências? O que vocês escutaram? Não é? Sabe que isso é muito particular, né? De cada um. Mas eu sempre brinco... Com certeza. O que eu falo pro pessoal, eu brincava lá em São Paulo, lá onde eu e o Tiagão estudamos, lá em Itatuí. O pessoal sempre ficava, assim, meio que enigmático, assim, como o Gaúcho toca bem em três, cara. Com o passo ternário. Eu digo que a gente caminha em três, né, cara? Então a coisa é diferente. Mesmo que o cara faça qualquer coisa, esse é o nosso negócio, né? Então é meio que natural, eu acho. Quem compõe tem isso. Mesmo que o cara escreva samba, que o cara toque rock, que o cara toque jazz, que o cara toque música erudita, acho que tem muito essa coisa do lugar, né? E eu vejo a nossa música, assim, muito contemplativa, né? Muita questão visual. E a influência cada um tem, de todo mundo. Tem a questão musical, tem a questão do instrumento, né? De cada um também, né? E os planos para o futuro do Grupo Cangeranos? O que vocês estão planejando? Até onde vocês querem ir? Hoje nós estamos aqui, né? Que era um dos lugares que a gente tinha a pretensão de vir, né? De mostrar o trabalho. Porque a gente sempre pontua bem, né? A questão, tá sendo toda feita uma divulgação, essa coisa de mídia, a gente tá sendo muito bem recebido. A questão do interior, né? A gente sempre fica, pô, será? Então, já é um sonho se realizando, né? Mas também a gente tem que dizer que, hoje em dia, a gente não tem mais aquela ilusão de que vão descobrir a gente e que vão fazer... Hoje em dia a gente é meio o músico de um nível bacana, vamos dizer assim, a gente é muito dependente de projetos, né? Não só o projeto individual que um grupo tem, mas também de coisas acontecendo e os projetos chegando na gente, né? Então, a gente tá trabalhando um pouco, fomentando um pouco essa coisa de... E tem muita coisa do... Hoje em dia o músico tem que também saber se vender, né, Tchê? Saber se fazer notícia, né? É. Isso é fundamental, né? Fundamental. É preciso te ouvir falar, né? Ainda mais nessa nossa época de internet, de Facebook, que é milhões, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né, cara? Uma arma assim é... Facilita, com certeza. O cara não para quieto, né? O cara tá dando pitaco. Tiagão, e aí? Pau, o futuro é incerto, né, Tchê? É. A única certeza que nós temos é que nós vamos continuar criando, nós vamos continuar tocando e aonde abrir as portas nós vamos entrar. Que beleza. Essa é a nossa meta, essa é o nosso... Onde a gente foi cunhado, né? Nossa vida, ela é meio assim... Acho que é meio natural do gaúcho, né? Se espraiando um pouco. Aham. E... A gente tem plano, sim, pro futuro, sempre envolvendo projeto, né? Sempre envolvendo projeto, seja com o governo do estado, sejam projetos culturais. Porque hoje em dia é muito difícil a gente viver que não de projetos culturais. Aham. A gente tem essa vida errante também, dá aulas, toca em diversos grupos, em diversas situações, mas, enquanto cangerana, essa é a nossa meta. Tá bom. É lançar esse ano o disco. Aham. Como tu falou, onde abrirem as portas vocês estão. Sim. As portas aqui estão abertas pra vocês. Muito obrigado. Então vamos escutar mais uma música, né? Não, eu queria falar um pouquinho das influências, Tchê, porque... Ah, bueno. Bueno, fala e fale. É difícil, né? Não lembrar de um borghete, entende? Eu lembro de o Guri, vendo ele tocando na televisão, era muito impactante pra mim, aquela coisa da música instrumental, essa coisa da música viva, né? Ele tem muito forte isso. É difícil não lembrar de um Yamandu, assim como é difícil não lembrar de tantos, assim, que daqui a pouco eu vou citar aqui e vou me embretar, né? Porque eu vou esquecer alguém. Mas a gente tem muita ligação com nossos irmãos argentinos, com nossos irmãos uruguaios, e isso vai longe, viu? A gente usa toda a América Latina nessa influência, né? Que bom. E se der, atravessa o Atlântico também, de vez em quando. Que bom. Bom, vamos de música, então. Muito legal. Legal. Tchau, tchau. 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 Eu queria agradecer ao Grupo Cangerana por ter estado aqui no nosso programa. Graças, gurizada. A gente que agradece, né? Cachoeira do fundo do coração. É uma honra e um sonho se realizando. Trazer o trabalho para um lugar tão bacana e que divulga a grande arte gaúcha. Legal. E um trabalho de qualidade, né, Tietchan? Muito obrigado. Bueno, então vamos encerrar com mais uma música? Tchau. 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 Tchau.